Vários menores de um emocionado Que nas antigas se julgaram irmão Muitos queriam passar a visão Hoje não passa a pena de um safado Que quer roubar pedestre no ponto de busão Mas isso não compensa não Só tem dois caminhos, cadê o caixão? Mas graças a Deus meu irmão saiu dessa Ele tá uma melhora de vida Ele lançou sua própria tenera E deu conforto pra sua rainha E ela chora de felicidade Vendo seu filho fazendo suas próprias promessas Eu cagado que não acreditou Tá pagando da mesma moeda Eu cagado que não acreditou Tá pagando da mesma moeda Vários menores de um emocionado Que nas antigas se julgaram irmão Muitos queriam passar a visão Muitos queriam passar a visão Hoje não passa a pena de um safado Que quer roubar pedestre no ponto de busão Mas isso não compensa não Só tem dois caminhos, cadê o caixão? Mas graças a Deus meu irmão saiu dessa Ele tá uma melhora de vida Ele lançou sua própria tenera E deu conforto pra sua rainha E ela chora de felicidade Vendo seu filho fazendo suas próprias promessas Eu cagado que não acreditou Tá pagando da mesma moeda Eu cagado que não acreditou Tá pagando da mesma moeda Eu cagado que não acreditou Eu cagado que não acreditou Tá pagando da mesma moeda Vários menores de um emocionado Que nas antigas se julgaram irmão Muitos queriam passar a visão Muitos queriam passar a visão